Bom, dando seguimento, então, aos nossos trabalhos, eu vou chamar à mesa, então, o professor mestre Fernando Hoffman, que foi bolsista do projeto CNJ, CAP-CNJ Acadêmico, e desenvolveu, então, uma dissertação sobre o tema, no âmbito do projeto, e que, então, vai fazer a apresentação dos resultados desse trabalho. E também, aproveitar já para compor a mesa, chamo a mestre Júlia Lafayette Pereira, que também foi nossa bolsista no projeto, no âmbito do mestrado, e que também, tanto quanto o professor Fernando Hoffman, desenvolveu um trabalho relacionado ao projeto CAP-CNJ Acadêmico, e que, após, então, fará também a exposição dos resultados desse trabalho. Com a palavra, então, o professor Fernando Hoffman, que hoje é professor da URI Campos Santiago, e que é nosso também, atualmente, doutorando em Direito pela Unicino, já fora do projeto CNJ Acadêmico, com um trabalho em outra área. Em primeiro lugar, bom dia a todos. Dizer que é um prazer e uma honra estar participando desse evento de encerramento do projeto no qual se inseriu minha dissertação de mestrado. É um prazer encontrar o professor Bolzã, como sempre, que é meu orientador no doutorado ainda. Como a Júlia e os colegas do Univale. O desembargador Paulo Afonso também foi colega do doutorado. E um prazer estar aqui hoje. Como o professor Bolzã mencionou, a minha fala vai se dar a partir da minha dissertação. O título do trabalho foi Do Processualismo Hipermoderno ao Antimoderno, a Reconstrução do Espaço e Tempo Processual a Partir da Experiência dos Juizados Especiais Federais. Nesse sentido, e até pelo aporte que nós tivemos do TRF-4, a época do COGF, na época coordenado pelo professor Paulo Afonso Brumvaz, foi um trabalho bastante interessante de ser feito. Eu, particularmente, não tinha muito contato anterior com a problemática dos juizados e se nota que é uma questão bastante importante, bastante latente e que envolve uma série de problemáticas que nós tentamos apurar de alguma forma e apontar algum caminho, talvez para uma retomada ou um reapoderamento dos juizados, digamos assim, no sentido de os juizados, e eu vou falar isso brevemente, até pelo tempo e pelo evento mesmo, eles surgem numa intenção de de certa forma desafogar a Justiça Federal, mas acabam encontrando uma demanda que estava represada e que não chegava muitas vezes à Justiça Federal, sobretudo uma demanda considerada para a doutrina uma demanda de interesse público, de caráter público, efetivamente ligada ao INSS, que pelo que nós pudemos apurar no correio do trabalho, do projeto, é sem dúvida alguma a maior parte das demandas que chegam, a imensa maioria das demandas que chegam aos juizados envolvem o INSS e sem dúvida alguma isso já traz uma série de questões ligadas ao perfil de demanda que acaba chegando aos juizados federais. Nesse sentido, o que eu procurei na dissertação foi fazer um recorte a partir de uma percepção, digamos assim, para além dos próprios juizados, tentando mostrar os juizados como um micro espaço dentro de uma macro questão que seria o embate entre eficiência e efetividade no sistema de justiça na contemporaneidade, no sistema de justiça como um todo, mas refletindo isso dentro dos juizados especiais federais e de como essa lógica e esse embate entre eficiência e efetividade ocorre efetivamente nos juizados especiais federais. Para isso, se nota com alguma clareza que as questões referidas pelo desembargador Paulo Afonso agora ao final da exposição dele sobre as turmas recursais, o próprio modo como muitas vezes se julga nos juizados especiais federais no que a doutrina acaba chamando de julgamento por lote ou por malote tentando reunir processos parecidos ou iguais acaba gerando uma série de repercussões um pouco mais à frente às vezes e os gargalos que se procuram vencer com essas práticas acabam sendo levados mais à frente no procedimento dos juizados sem dúvida alguma isso está inserido numa perspectiva maior nesse embate eficiência e efetividade de um pautamento do sistema de justiça sobretudo a partir do final da década de 90 começo do ano 2000 e a partir mais ainda da constitucionalização do princípio da eficiência administrativa se buscar uma eficiência na prestação jurisdicional para além da administração da justiça isso é o que se pode notar no desenvolver da pesquisa e isso implica algumas questões que às vezes comprometem a efetividade da prestação jurisdicional e a possibilidade de o jurisdicionado efetivamente encontrar uma solução para a sua demanda por que isso no caso específico dos judiciais especiais federais e sobretudo quando a gente se debruça sobre a questão que envolve essa litigância de interesse público essa litigância contra o NSF muitas das vezes surgem alguns problemas que são bem latentes e que certamente é do conhecimento de que em primeiro lugar surge uma primeira questão que envolve a impossibilidade de os procuradores do NSF conciliarem a não ser que haja admissão clara de que há direito líquido e certo do jurisdicionado isso aí vai implicar diretamente na poste de mentalidade de judicial especiais federais porque eles são calcados na conciliação como uma forma como uma nova forma de tratamento dos conflitos ou de solução dos conflitos e isso é um primeiro ponto importante dentro disso é importante mencionar que em havendo essa impossibilidade quando efetivamente se reconhece que há direito líquido e certo do jurisdicionado ou seja do segurado e do NSF do beneficiário acaba se abrindo a possibilidade de conciliar e ao mesmo tempo se desvirtuando um pouco do que seria a conciliação pelo menos e isso é importante para a teoria de que para haver conciliação ambas as partes no processo deveriam ou devem abrir mão de algo ceder em algum ponto e como há o reconhecimento do direito líquido e certo acaba que a parte pública no processo a união no processo em verdade não abre mão ou não concilia digamos assim do seu lado ficando mais a cargo do beneficiário do judicionado fazer isso o que normalmente acontece com a redução de normalmente o judicionado acaba acordando num montante menor do benefício e isso gera uma série de questões que não são comprometem a busca pela efetividade e isso é utilizado no trabalho para para clarificar essa questão efetividade e eficiência porque sem dúvida alguma com esses acordos e com essa produção de acordos e com mais algumas questões que envolvem a sistemática dos juizados como as turmas de uniformização os julgamentos por lote ou por malote se busca e a partir da postura do próprio CNJ do próprio Conselho Nacional de Justiça uma busca quase que incessante por eficiência só que surge uma problemática que envolve essa questão de busca por eficiência que é de que a eficiência e o conceito de eficiência é um conceito econômico totalmente afeito à área da economia que não traz junto consigo necessariamente a efetividade não há garantia de que se tenha um processo eficiente seja no âmbito dos juizados especiais federais seja no âmbito da justiça estadual e que esse processo por ser eficiente gere efetividade contrário do senso no meu modo de ver se nós tivermos um processo também seja no âmbito dos juizados especiais federais ou no âmbito da justiça estadual efetivo que traga efetividade necessariamente ele vai ser eficiente porque uma coisa a eficiência vai se inserir dentro desse conceito de efetividade o que não necessariamente ocorre no contrário a efetividade se inserir dentro de um conceito de eficiência que é um conceito um tanto mais estreito do que o conceito de efetividade quer dizer sem dúvida alguma para que um jurisdicionário tenha uma prestação jurisdicional efetiva ele precisa que essa prestação jurisdicional se dê dentro de um determinado tempo mais ou menos lógico para que aquela demanda não se estenda muito e não acabe perdendo o sentido próprio de efetividade então é um conceito que traz a questão da eficiência junto só que o contrário não se nota não se vê nesse sentido o trabalho apontou algumas questões efetivamente ligadas a importância de uma atuação de agências internacionais como o Banco Mundial na pauta do sistema de justiça na América Latina no Caribe em específico no Brasil a partir do primeiro momento de um relatório do Banco Mundial chamado 319S que numa análise feita pela professora Jânia Saldanha e incorporada por nós aos trabalhos ou ao trabalho especificamente falando o meu mostra que a emenda constitucional número 45 em boa parte reflete esse relatório do Banco Mundial em algumas posturas adotadas a partir da emenda constitucional 45 como se dêem demandas repetitivas recursos repetitivos e outras questões assúmulas e depois há um outro relatório ainda do Banco Mundial intitulado Fazendo o que a Justiça conte que também ele vem para corroborar com essa com o papel desse primeiro relatório nessas mudanças ocasionadas no sistema de justiça brasileiro a partir da emenda 45 fazendo uma análise de que essas mudanças aconteceram e aconteceram para o bem e foram interessantes para o sistema de justiça brasileiro o que não se mostra tão verdadeiro assim quando se vai fazer uma análise mais apurada por exemplo e rapidamente só para exemplificar quanto a a utilização do processo eletrônico que é algo que é pioneiro na justiça federal e que sem dúvida alguma veio muito para ajudar esse segundo relatório fazendo com que a justiça conte aponta essa questão do processo eletrônico como algo excepcional digamos assim e ao mesmo tempo tem uma pesquisa do uma pesquisa sobre os 10 anos de usados especiais federais me foge o nome da instituição agora é uma instituição de pesquisa importante do país eles fizeram o IPEA muito obrigado o IPEA foi um relatório é um relatório bem substancial se não me engano de 2010 onde uma das coisas que eles apontam é que embora o processo eletrônico tenha ajudado muito não surtiu o efeito pretendido ou seja não provocou o ganho de solidariedade que se esperava com o mesmo e que em verdade o tempo de tramitação dos processos segue mais ou menos o mesmo e isso não mudou muito no âmbito da justiça federal é um relatório bastante interessante bastante rico em dados que data de 2010 ou 2012 se não me engano e dentro da dissertação que se buscou então dentro dessa problematização toda e de provocar essa fazer essa provocação de entre ter que se optar por eficiência ou por efetividade que na verdade não há que se fazer uma opção há que se buscar que as duas ocorram juntas o que se busca no trabalho é um cerne do trabalho digamos assim a tese da dissertação é um reapoderamento da conciliação de uma forma que se afaste um pouco da conciliação como teoricamente proposta e se aproxime mais da mediação a partir do referencial do professor José Luiz Bolsa de Moraes que escreve sobre mediação o professor Luiz Alberto Vará o professor já falecido se buscou essa essa aproximação da conciliação com a mediação para que se buscasse um reapoderamento da conciliação gerando uma autonomia verdadeira ou real no jurisdicionado o que se nota é que o jurisdicionado e essa é uma das premissas da conciliação e dessas novas ordens de solução de conflitos seja a conciliação seja a mediação é é dá ao jurisdicionado a autonomia de resolver os conflitos em que ele se envolve só que essa autonomia dentro dessa prática dos juizados de se conciliar com acordos às vezes mais ou menos já prontos ou pelo menos já com pelo menos com um certo molde já de ver que a autonomia do jurisdicionado acaba prejudicada e acaba não acontecendo em realidade o jurisdicionado às vezes muitas das vezes faz os acordos abre mão de parte suntuosa dos benefícios previdenciários nesse caso está abrindo mão de direitos fundamentais de um direito fundamental seu a verba previdenciária e embora a feitura desses acordos as práticas do CNJ em direção a multirões de conciliação de mediação gerem eficiência para o sistema porque há sem dúvida alguma uma eliminação e consequente redução do número de processos no sistema dos juizados e no sistema de justiça como um todo isso gera uma perda de efetividade no que tem a prestação judicial justamente ao se relegar de certa forma esse direito do jurisdicionado enquanto segurado da presidência social claro que esse é um exemplo talvez seja um exemplo maior da problemática essa questão que liga que está ligada à litigância de interesse público e à litigância contra a união se busca então que efetivamente se possa conciliar na esfera dos juizados e daí a intenção era partir da possibilidade de o magistrado ter uma atuação mais participativa mesmo na feitura desses acordos talvez atuando para além de magistrado sem dúvida alguma isso é um é um complicador porque mas atuando para além de magistrado como um efetivamente como conciliadora naquele processo fazendo com que esse acordo que se amolde melhora os interesses do jurisdicionado gerando uma efetividade da prestação judicial e com que ele não acabe abrindo mão de partes suntuosas que é o que ocorre muitas das vezes dos benefícios previdenciários para um ganho de tempo que vai gerar eficiência e às vezes até para o próprio jurisdicionado de certa forma também não não podemos esquecer que às vezes para o próprio jurisdicionado é interessante esse ganho de tempo mas que isso seja perceptível dentro da autonomia dele ou seja que ele realmente tenha claro para ele que ele está abrindo mão de um direito que é líquido e certo seu e que ele vai ganhar efetivamente porque se não fosse assim o INSS não estaria conciliando e sem dúvida alguma para isso é necessário uma participação efetiva do magistrado nessa hora atuando mesmo como conciliador procurando uma 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 composição a melhor possível sem dúvida alguma para o próprio sistema de justiça para o próprio sistema de juizados mas sempre levando em conta o lado do jurisdicionado e até por várias conversas informais com o desembargador Paulo Afonso na época do mestrado tudo ele ele sempre nos reportou que efetivamente é o que os magistrados boa parte das vezes tentam tentam fazer e buscam isso na esfera dos juizados mas o que se aponta então como fechamento dessa dissertação desse trabalho de conclusão do mestrado é que isso seja reapoderado a conciliação seja reapoderada pelo sistema de forma substancial e efetiva eu dou para encerrar minha fala eu tentei fazer uma exposição mais geral sobre o trabalho fico aberto a questionamentos que sempre são bem vindos mais uma vez agradeço a oportunidade agradeço o professor Bousan Paulo a própria instituição Tribunal Regional Cerrado da Quarta Região pela oportunidade pelo espaço muito obrigado agradecer ao Fernando pela pela revelação pelo relatório que faz o seu trabalho dissertação de 2013 né 2013 e eu só queria aproveitando a minha condição de coordenador da mesa fazer um pequeno registro também importante que na realidade esse esse projeto quando foi inaugurado nessa parceria da Unicinos com o Univale e o TRF4 ele contou na sua feitura e na sua coordenação naquele momento com a professora Jânia Saldanha que era então colega do programa de pós-graduação em direito da Unicinos e depois então com a sua saída da da universidade que acabou vamos dizer assim sendo coordenado por mim no âmbito da da Unicinos então faço esse registro porque acho que é importante como uma questão histórica fundamental o reconhecimento do trabalho da disposição da professora Jânia na época em promover essa integração e me desculpo por ter esquecido de tê-lo feito na inauguração dessa sessão Obrigado.